Saudações senhoras e senhores, quem vos fala é Dead Jack e sejam bem-vindos a um novo horizonte de eventos. O mundo animal com certeza é cativante e cheio de segredos muito interessantes, desde as pequenas formigas e abelhas com as suas sociedades e moradias bem organizadas, até os gigantescos dinossauros da pré-história. Podemos aprender muitas coisas fascinantes com qualquer um deles. Esses animais enormes, porém, por sua vez, talvez chamem mais a atenção de imediato, justamente por causa de tudo esse tamanho. Tanto que até mesmo os cinemas nos apresentam filmes sobre eles. Temos filmes de cobras gigantes, primatas gigantes e por aí vai. Mas enfim, hoje não estamos aqui para falar de ficção e na verdade vocês vão ver que o mundo real pode nos presentear com criaturas tão gigantescas e curiosas quanto as criaturas das telas. Se preparem porque nesse vídeo iremos conhecer os maiores animais criaturas que já viveram nesse mundo. Mega Neura é o maior inseto que já existiu no nosso planeta. Essa libérola gigante alcançava 60 centímetros de comprimento e 10 de altura. Era grande o suficiente, inclusive, para caçar outros insetos e até lagartos. Há 250 milhões de anos atrás, poderíamos encontrar esse animal sobrevoando pântanos e rios lodosos. E falando em pântano e lodo... Agora iremos falar da artropleura. Esse é o maior artrópode que já existiu no nosso planeta. Também há 250 milhões de anos atrás. E pasmem, esse invertebrado conseguia alcançar 2 metros e meio de comprimento. Assim como a Mega Neura, esse animal também habitava pântanos ou florestas úmidas. Mas ao contrário da libélula da nossa lista, a artropleura era herbívora. Gostava de se alimentar de musgo ou vegetação apodrecida. Os cientistas acreditam também que esse animal conseguia se mover por baixo d'água por um certo período de tempo para atravessar rios e lagos. Lá, ele poderia ser um alvo fácil para os predadores aquáticos, por causa da movimentação debilitada na água e tal. Mas na terra e entre as árvores, uma artropleura teria poucos inimigos por causa do seu tamanho e dessa sua couraça que era bastante resistente. Representando as cobras, nós temos a Titanoboa. Há 58 milhões de anos atrás, nós poderíamos encontrar uma dessas rastejando aqui mesmo, na América do Sul. Uma Titanoboa conseguia facilmente ultrapassar os 15 metros de comprimento e na sua época e no seu local, as Titanoboas estavam no topo da cadeia alimentar. Elas devoravam qualquer outro animal que aparecesse em sua frente nos momentos de fome. Elas devoravam até mesmo crocodilos adultos inteiros. Como eu disse, ela viveu há 58 milhões de anos atrás e os primeiros seres humanos apareceram aí há 2 milhões de anos e meio atrás. Se não, com certeza teríamos tido problemas. Para provar que nem todo gigante é assustador, temos o Paraceraterium, ou de uma forma mais abrasileirada, Paraceratério. Esses foram os maiores mamíferos terrestres que já existiram. Eles viveram em volta de 25 milhões de anos atrás e eram bem tranquilos, herbívoros e andavam em bando. Eles viviam em desertos áridos, aquelas regiões bem secas, mas onde ainda pode-se encontrar árvores dispersas. E por fim, chegavam a alcançar 7 metros e meio de altura e 9 metros de comprimento. Representando os animais voadores, nós temos um pterossauro. Seu nome científico é Hatshigopteryx. Bem fácil de pronunciar, né? Alcançando 16 metros da cauda até a cabeça, esse pterossauro foi o maior animal que já bateu asas pelos céus do nosso planeta. Nos fósseis desse animal, os cientistas não encontraram dentes, mas eles eram carnívoros. Então, se acredita que esse pterossauro engolia suas presas vivas e essas presas só morreriam sufocadas ou dissolvidas no seu estômago. Esse animal viveu há 70 milhões de anos atrás. E olhem só que interessante. Os primeiros vestígios e fósseis foram descobertos apenas em 2012. Então, a aparição desse rei dos áreas é bem nova nos livros. Quando se pensa em dinossauro predador, na cabeça da maioria das pessoas surge o tiranossauro rex. Talvez os filmes do Jurassic Park tenham dado essa fama para ele e para os velociraptors. Que sim, eram bons predadores de fato, mas apesar de estar entre os carnívoros mais pesados, com um corpo mais volumoso no caso, o tiranossauro rex não é o maior e nem o mais temido predador terrestre. Então vamos lá. O maior e o mais temido predador terrestre de todos os tempos é o espinossauro. Há aproximadamente 100 milhões de anos atrás, esse dinossauro, quando adulto, alcançava facilmente 18 metros de comprimento, 6 de altura e pesava até 20 toneladas. E eles eram bem adaptativos em suas caçadas. Eles eram fortes e rápidos, bem ágeis e velozes. Conseguiam se locomover tanto sobre duas patas ou quatro, no caso, tanto quanto bípedes quanto quadrúpedes. Eles sabiam até mesmo nadar em águas rasas. Ou seja, era literalmente uma máquina de matar, temida por qualquer outro animal em sua época. Falamos do maior predador terrestre e agora é hora de falarmos do maior predador dos mares que já existiu. E esse tenho certeza que vocês já conhecem. Ele dispensa apresentações. Quando adulto, um megalodon alcançava 18 metros de comprimento e 50 toneladas. Apenas a sua mandíbula, de uma ponta a outra, alcançava uma abertura de 2 metros. Seus dentes serrilhados mediam 10 centímetros cada um. Essa enorme e forte mandíbula, junto de seus dentes afiados, resultavam em mordidas muito violentas, que eram capazes de matar até baleias. Baleias que, aliás, eram o alimento preferido desse monstro. Baleias, galera. O tubarão devorava baleias inteiras. Antes de falarmos então sobre o campeão de toda a nossa lista, eu gostaria de fazer uma menção honrosa ao Anficoelias fragilimos, que viveu há 150 milhões de anos atrás. Esse é o nome científico de um daqueles dinossauros pescoçudos. E ele, em especial, gera algumas discussões entre os próprios paleontologistas. Alguns desses cientistas ao redor do mundo afirmam que esse dinossauro poderia alcançar 40 metros de comprimento. Porém, outros dizem que ele poderia alcançar até 60 metros. Qualquer uma dessas opções daria a coroa para esse dinossauro. E ele seria o maior e mais comprido animal da história. Porém, além de não ser o mais pesado, tem outro detalhe que também o põe em desvantagem. De todas essas dezenas de metros, só a cauda mediria entre 30 e 40 metros, dependendo da versão em que você acreditar. Sim, a cauda desse dinossauro era muito, muito maior do que o próprio corpo dele. Muito maior mesmo. Enfim, é por isso que ele não ganha o primeiro lugar do nosso vídeo. Mas agora, sem mais delongas, juntando altura, comprimento e peso, vamos conhecer o maior animal que já existiu na face da Terra. E por incrível que pareça, o maior animal que já viveu nesse mundo ainda existe nos dias de hoje. Usando todos esses requisitos, tanto de tamanho quanto de peso, nós chegamos, enfim, na baleia azul. Vamos começar pelos filhotes, pois até mesmo um bebê dessa espécie de baleia pode assustar com seu tamanho. Filhotes de baleia azul podem atingir até 7 metros de comprimento e ter o mesmo peso que um elefante adulto. E quando chegam na fase adulta, essas baleias ultrapassam os 30 metros de comprimento, o que é maior do que uma quadra de esportes, imaginem um organismo vivo, gigantesco, maior do que uma quadra. Isso é insano. Sem falar de que esses 30 metros de comprimento ou mais podem pesar até 180 toneladas. Para vocês terem ideia, só o coração de uma baleia azul, o coração, é do tamanho de um carro comum para nós. Um museu americano, inclusive, replicou em tamanho real um coração de baleia azul. E como vocês podem ver aí nas fotos, é tão grande que um ser humano adulto poderia entrar por dentro das artérias. Infelizmente, mesmo depois da proibição a caça às baleias, muitos navios pesqueiros ainda continuam abatendo esses animais. E eles já estão dentro da lista de extinção, o que é de verdade, de verdade mesmo, muito triste. E aí E aí E assim ficou pronto.